Olá a todos, meu nome é Clóvis Margolla, nós somos do canal Educática e nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês um novo dispositivo que nós recebemos alguns guias, que é esse módulo aqui, você está vendo com clareza aqui do lado a foto dele, isso daqui é um módulo pessoal de infravermelho com comunicação por RS232, ou seja, você aplica um sinal de um controle remoto, ele vai detectar o sinal, esse sinal vai entrar pelo sensor, que é um NEC 1838, mas eu vou colocar o código dele certinho, mas o segredo aqui está no microcontrolador, que é um microcontrolador que já tem um firmware interno que decodifica os sinais enviados pelos transmissores de infravermelho. Então ele vai decodificar o comando, ele entra por aqui, decodifica o comando e solta pela porta serial. Então nós fizemos isso daqui com um dos módulos, nós ligamos ele em um adaptador USB, nós vamos ligar o PC e vamos fazer uma experiência prévia de funcionamento desse módulo aqui. Esse módulo comprado na China, eu acho que deve ter no Mercado Livre já, nós compramos algumas unidades para fazer alguns testes com relação aos equipamentos que a gente desenvolve e nós vamos mostrar para vocês ele funcionando e como é interessante esse dispositivo já completamente pronto, você não tem que fazer nada, a não ser enviar os comandos ou receber os comandos que você vai utilizar no seu dispositivo de controle remoto. Nós compramos ele no Mercado Livre e ele não tinha referência técnica. Nós procuramos bastante na internet e localizamos como sendo U3107. Se você digitar U3107 no Google até essa data que nós estamos publicando esse vídeo, que é no dia 8 de abril, aparece um monte de coisa, menos esse módulo. Só que se você colocar na frente IR de infravermelho e U3107, aí aparece a referência desse aqui, desse produto, inclusive também com um datasheet, que vocês também vão estar vendo aí, se vocês precisarem, faz a inscrição, mandar um e-mail para a gente que nós mandamos para você. O que nós vamos fazer então? Nós vamos passar agora para o PC e vamos mostrar o dispositivo funcionando e como ele é interessante. Para que a gente faça os testes, nós vamos usar esse controle remoto aqui. Esse controle remoto é de um ar-condicionado da console de 12.000 BTUs e nós vamos aprender, mostrar no PC, esse dispositivo aqui ó, lendo os dados enviados pelo controle remoto. Olá pessoal, vamos fazer a parte prática agora. Controle remoto, interface adaptador USB, USB, o módulo de infravermelho, vamos ligar aqui na porta USB do PC, já foi reconhecido, vamos dar uma olhada aqui, um dia eu tiro isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas portas do PC, como é que ficou, ele ficou na porta com 5. Pessoal, importante tá? Deixa eu colocar um contraste. Importante é vocês entenderem que o sistema no Windows aqui no caso, ele está reconhecendo a porta USB aqui, não o módulo de infravermelho. Amarra aí para ele ficar inclinado. Beleza, vamos colocar o controle remoto. O alcance é até 10 metros, tá pessoal? Como eu estou querendo que apareça o controle remoto, funcionando junto com a tela do PC de captura, de olho. Bom, nós temos aqui com 5, agora nós vamos abrir o terminal do PC. Abrimos o terminal, vamos desconectar, conectamos, estamos conectados, setados a 9600 BPS. O que que nós vamos fazer agora? de olho na tela, tá pessoal? Aqui. Controle remoto, eu vou enviar o comando de liga e desliga para o dispositivo de infravermelho. Enviamos, já saiu a string, a string saiu lá no PC indicando que o código de enviado por esse transmissor para ligar é 004 0098. Vamos confirmar se é isso mesmo, pessoal. Vamos dar um limpo aqui na tela e vamos enviar novamente. Vamos enviar novamente só para confirmação e o final é realmente então o código para ligar e desligar é 98. Agora vamos uma outra função do controle remoto, tá pessoal? O controle remoto aqui ó, ele tem vários botões e o que aumenta e diminui a temperatura. Certo? Quando você enviar um toque ó, quando você enviar um código ó, para ele ativar e elevar a temperatura, ele vai marcar uma string com determinado final. Agora pessoal, nós vamos mandar um comando de aumentar a temperatura. Olha lá, mandamos. Ele tem um outro final que você vai ver aí na tela, tá? Que nós vamos ficar mesclando os vídeos. Olha a diferença que deu. O comando. Então você consegue detectar todos os comandos que determinados transmissores de infravermelho enviam. Você vai simplesmente copiar as strings, tá? Você vai simplesmente copiar as strings, tá? Que são enviadas e depois nós vamos montar uma transmissão desses dados substituindo o controle remoto e fazendo o acionamento do ar condicionado através do dispositivo de infravermelho. Ou seja, nós não vamos usar o transmissor, tá? Para que isso pessoal? É para a gente aprender como ele funciona e depois substituir o controle remoto agregando a sistemas de controle residencial funções específicas de alguns equipamentos. Nós testamos um controle da Sony, de uma TV, modelo da Sony, acho que é uma Bravia. Não sei o modelo exato dela, uma de 48 polegadas. E esse dispositivo não detecta absolutamente nada, tá? Por quê? Porque existem determinados tipos de equipamento que eles tenham a codificação aberta. Provavelmente a Sony deve ter um protocolo único e exclusivamente dela, tá? Na próxima fase da nossa videoaula, nós vamos falar sobre como fazer a transmissão, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos mostrar o diagrama elétrico, vamos fazer as rotinas para transmissão, tá? E aí vocês vão acompanhar passo a passo, que nós estamos terminando de fazer a tradução também do manual do dispositivo. Que estava em chinês, nós estamos traduzindo ele em português. Pessoal, não deixa de fazer a inscrição, dá um like, se você não gostou, informa porque você não gostou, para a gente tentar corrigir e melhorar, tá bom? Um abraço a todos.